A gente quer estrear com gol, mas creio que eu tive a oportunidade de fazer gol, infelizmente peguei na finalização, quis servir meu companheiro, mas eu acho que minha partida não foi ruim, foi bem, eu ajudei minha equipe aqui em questão tática e graças a Deus conseguimos 3 pontos. Valeu! Por que não começou essa partida, se foi em questão física ou foi em decisão do técnico? É, boa noite, foi a opção do professor, a gente chegou durante a semana, ele manteve a equipe que teve volta a partida, mas entrei no primeiro tempo ainda, graças a Deus conseguimos a vitória, 3 pontos muito importantes para a nossa equipe, sofremos bastante, mas eu creio que se nós sofrermos durante o campeonato e no final da partida o resultado foi isso de vitória, eu creio que a gente é muito melhor que por vezes jogar bem e a gente perder o jogo. A gente viu que o campeonato perdeu muitas chances, não é o Palavino? Sim, a gente, como eu falei, a gente percou muito no tempo no campo, poderíamos ter feito mais gols, um placar mais elástico que dava um pouco de mais tranquilidade a gente durante o segundo tempo, mas infelizmente nós fizemos, graças a Deus nós tomamos o gol e conseguimos 3 pontos que era de suma importância para a equipe da gente. Nesse clássico vai ter favorito entre 3 campeonatos no sábado? Você sabe que clássico é clássico, não tem favorito, é a equipe que erra menos, que sabe que clássico é em detalhes, se Deus quiser não vai ser a equipe da gente que vai errar tanto e que se Deus quiser vamos conseguir a vitória e consequentemente a classificação para esse final de parabéns. Gostou da torcida do Campeonense hoje do incentivo? Sim, sim, como eu falei lá na entrevista quando eu cheguei, quando uma equipe de massa, uma equipe de camisa nos faz o convite, a gente compensa duas vezes, sabemos da força da nossa torcida, sabemos que ele está aqui para nos incentivar e conto com todos eles sábado aqui às 4h30 para a gente fazer uma grande partida e conseguir a vitória. E aí Obrigado.